Então galera, dando uma explicação sobre o que se traz esse vídeo, eu estava mostrando pra vocês, eu na verdade não né, o diretor aí do servidor Brasil Playstar que tava mostrando o servidor pra vocês, mostrando tudo que tem lá, porque o servidor tá muito top mano, ele é uma mistura de RPG com RP, então tipo, tem coisas que você gosta do RP, mas tem coisas que você também não gosta do RP e queria... Mano, é a mistura dos dois, então se liga aí. Aqui no nosso servidor tem sistema tipo, o Bruce Novato não ficasse falando DM, então abaixo de level 4 não consegue ficar dando suco lá pra atrapalhar o RPG dos outros, atrapalhar os outros, e assim tipo, fica um bagulho mais organizado, entendeu? Aqui tem muitas mapeações também, tipo das casas, e a maioria tá bem barata, algumas tão caras, dependendo do interior e do exterior, tá ligado? Aqui tem um sistema, como eu falei, pra ti, do VVP bem equilibrado, aqui é um RPG que tem o HS, mas também quem não quiser, pode fazer o C-Bug PC e o Mobile pode usar o Lockion, o uso de outro Lockion aqui é proibido, e tem vários sistemas aqui, que é inovador na parte do RPG aí no SAM, por exemplo, é a HQ das organizações, que quando vai invadir, precisa de três membros pra invadir, normal, e daí parece lá em teste hidral, se tu tem parceria com alguma org, parceria, daí eles vão lá na tua org, se ele matar os inimigos vai contar ponto pra vocês, entendeu? Assim já fica bem mais equilibrado, tá ligado? Daí vai ajudando a org que ele tem em parceria lá, daí quem tiver mais ponto, são cinco minutos, quem tiver mais ponto, quem matar mais, vai ganhar lá, aí fica a HQ da cor da tua org, entendeu? As orgs aqui a gente mudou o nome, pra ficar bem diferenciado, pra não ficar aquele mesmo pá de Grove Street, Balas, Sim, é barra orgs aqui também, isso, por adicionado bem mais, ó, isso, por adicionado bem mais, ó, Por adicionado bem mais, ó, Exército Brasileiro, Rota, BOP, BEP, essa eu nunca vi na vida, Rotam, Governo, Globo, Detran, Al-Qaeda, Peek Blinders, Máfia Chinesa, Assassins, Ritmas, Tá, agora as facções, tropa da Escócia, Bonde dos 40, tropa do Mantem, tropa da Turquia, tropa da Rússia, é todas as tropas, né? É, como se fosse RP mesmo, né? As orgs? É, basicamente, nós fizemos uma mistura de RP com RPG, entendeu? Com as duas comunidades aqui no... A senhora da Toyota. Daí tem bastante mapeação também, e nenhuma pesa muito, aí tá lagando aí pra ti? Não. O servidor é bem otimizado, entendeu? Aí tem vários sistemas também, locais, tem eleição, a gente faz aqui dentro do jogo, inicia uma eleição, daí quem volta, quem tiver mais votos, vai ser o presidente, entendeu? Assim como as orgs, as orgs são a mesma coisa da RPG, regras básicas pra poder recrutar. E sobre os médicos, então empregos, entendeu? Vou te levar lá. Tá, médico é emprego, não é org. É, então. Isso é diferenciado. Médico é emprego, entendeu? Daí deixa bem mais balanceado também, dá muito dinheiro, entendeu? Uhum. É que nem RP mesmo, que no RP o médico é, normalmente é emprego. Só que aí a gente retirou também o sistema, tipo, de tu morrer e tu ficar lá no chão, lá, entendeu? Sim. Tipo, agonizando. Pra não atrapalhar também. É, isso aí vai muito contra o RPG, na verdade. É, então. Aí tem vários locais de roubos, e o sistema de roubo aqui do servidor, é bem, é um sistema bem inovador aqui na parte do Samp. Entendeu? Eu vou te mostrar aqui dentro aí. Não precisa de bomba pra tá roubando o cofre aqui da ordem. É só vir. Daí, ó. Pode apertar H aqui pra mostrar pra galera. Daí é o seguinte. Abriu uma testa de draw aí na tua tela. Abriu. Tu vai ter que ir passando até conseguir os três números mais escuros. Quando conseguir, tu aperta lá embaixo. Em abrir. Aí vai abrindo os três cadeadinhos. Quando abrir os três cadeadinhos. Mais escuro? Como assim? Tipo, os cadeadinhos são... Os números ali são brancos. Não são? Aham. Aí quando tiver os três cinza, vai passando. Quando tiver os três cinza, tu aperta lá embaixo. Em abrir. Aí vai abrindo os três cadeadinhos. E quando terminar todos... Ah, bem grave. Daí deixa um bagulho bem top, entendeu? Porque dá tempo dos prêmios chegar. A interviação pra quem gosta mais do PVP e tal. Aproveitar pra não ficar só aquele guerra-morro lá e tal. Entendeu? Enquanto isso, tu tiver roubando aí. Aí tu traça a tua tropa. Daí eles vão dando contenção aqui. Com certeza. Tem vezes que os policiais querem deixar um bagulho mais legal. Eles vão esperar tu roubar, né? Pra não atrapalhar a tua ação. E quem é de org, facção, ou qualquer categoria, tirando score. É... Isso aí conta como ação pra eles, entendeu? As orgs daí do servidor. Estão todas grátis. Tem hack todo dia aqui no Discord, entendeu? Aí, consegui abrir. O responsável chama. Conseguiu? E agora? Daí... Só apertar F. Ah, agora foi. Foi? Demora um tempinho. Pronto. É. Consegui, consegui. Daí... Daí já pegou o saco de grana nas costas e o dinheiro vai sujo. Aí tem que lavar o dinheiro lá. Esse sistema a gente deixou porque é bem bacana também, entendeu? Sim. A comunidade aqui já do servidor sempre gostou muito. Então a gente permaneceu. Sempre ouviu a comunidade. Daí a gente deixou um RPG, um RP misturado aí pra equilibrar. A praça, a mapeação, a praça é bem básica da comunidade da Stargames, que tem vários servidores. Então a gente deixou esse naipo porque é o que a tropa gosta, entendeu? Tinha uma antiga. Sim. Mas a antiga, como lagava muito, a gente trocou pra essa, que é mais básica. E renderiza rápido, pelo menos, que a comunidade disse. É um bagulho bem bonito, entendeu? É porque pra mobile, às vezes, pesa, né? Se eu tiver muita mapeação. Pesa, pesa bastante. Aham. Aí sempre tá tendo GMX de atualização aqui no servidor. E vários eventos diários, entendeu? Valendo tudo. E aqui a gente faz uma chuvinha à noite do crime, entendeu? Que é basicamente depois das meia-noite, tá liberado o DM. Só que aí a gente sempre deixa avisado que os novatinos, novatinos como eles não conseguem dar soco, aí eles ficam meio que na desvantagem. Aqui é o centro eleitoral. Eles ficam na desvantagem, a gente bota uma regrinha lá que não pode matar os novatinos, entendeu? Só quem é player mais antigo na cidade. Aqui é pra ver, apertar F ou H quando tiver uma eleição. Daí vai votando lá, vai aparecer os nicks lá. Aí é só clicar em cima do nick e vai aparecer pra confirmar ou cancelar. Ou tem como votar nulo também, entendeu? Aí, tipo, tu não vai votar em ninguém. E no final quem tiver mais voto ganha, entendeu? Essa eleição, ela não acontece todo mês. Ixi, demora bastante pra acontecer. Porém, é um bagulho bem organizado, entendeu? A gente faz um fly lá, posta no Discord e tal. Sobre a parte da administração, que várias vezes chega perguntando sobre, a gente deixa aberto por uns dias, daí vai corrigindo os formulários e fecha daqui a algum tempo, entendeu? Eu tenho várias mapeças. Então, passando aqui já vou falando. Essa aqui é a lotérica do servidor. Daqui tem como fazer várias coisas aqui na lotérica. Principalmente pagar as multas, pagar as dívidas, entendeu? Pegar a bolsa, apostar o número. E aqui também tem aquele sistema de roubo, entendeu? A maioria dos lugares aqui que são mapeados. É o mesmo sistema. Ou as empresas. Aí tem esse sistema de roubo aí. As HQ são todas mapeadas. Nenhuma são naquele hype lá do RPG, entendeu? São todas, tipo, favelas. Que a gente deixou mais do RP, entendeu? Sim. Que é um bagulho bem mais... Que eu achei, a comunidade achou, entendeu? Bem bem mais... Melhor deixar assim pra não ficar o básico que outros servidores têm. E... As HQ das polícias também, a maioria é mapeada. Eu vou te levar numa que eu acho que é a mais bonita aqui, viu? Pra fazer o hack pra virar... É... Vida de org aqui não é muito difícil, não. Só é fazer um teste lá. Ele vai te perguntar algumas coisas. Ver se a pessoa tem experiência mesmo. Se não entra, se faz oralhar. Daí passa... Aqui, ó, onde a gente passou, rapidinho. É o correio daqui... Tipo assim, se tu vende lá os teus itens lá na praça, anuncia. Ah, anunciou moeda viva. Daí tu vem aqui no correio e consegue tirar teu dinheiro aqui, entendeu? Tu vem aqui, aí tu clica aqui em F. Aí tu vai em resgatar correspondência. E se tu tiver lá, daí aparece já, entendeu? Sim, e aqui também dá pra roubar, tudo visto? Sim, sim. É... Todas são assim. Então, tipo, todas as empresas aqui do servidor são assim. Aqui, as fazendas, a maioria tá liberal, algumas não. Mas tem muita fazenda que é mapeada aqui no servidor, entendeu? Tem muitas mapeações, tipo. Porém, o servidor não pesa, sempre é otimizado aqui, entendeu? Tu pode pedir... Se um exemplo, tu quiser fazer uma recarga aí no servidor, Daí tu pode fazer tua própria casa, entendeu? Tipo, tu fala, ah, eu quero desse jeito minha casa. Daí eu vou repassar lá pra um superior e ele vai fazer, entendeu? Ah, legal isso. A casa do jeitinho, porque quer... Daí, tipo, a partir de 20 reais gastando aqui no servidor, fazendo compras, Tu ganha, tipo, o dobro, ainda ganha recompensa, entendeu? Ou seja, a comunidade gosta muito dessa promoção aí que a gente deixa no ar. Aí, aqui, a HQ da Polícia Federal, uma das HQ mais bonita que eu acho de corpo. Só o interior dela que não é modificado, mas ela já é um interior bem bonito, tá ligado? Pra quem gosta muito mais de corporação do que organização. Aqui já é um bagulho muito top, entendeu? Todas as orbes ou corpo tem cofre. Daí aqui, tipo, tem que passar mais ou menos um labirinto, entendeu? Pra passar, aí tem que ter um acesso, aí vai passando os cartão. E no final, chegando lá no cofre, pode fazer várias coisas lá, entendeu? Os governador aqui e presidente, eles conseguem abaixar o preço, ou aumentar os preços da despesa, entendeu? Daí vai dele. Ele faz os auxílios aqui também, entendeu? Aqui tem um sistema de família também, bem elaborado, tudo mapeadinho, entendeu? Tu escolhe o local e tu escolhe, tipo, dentro da HQ, como vai ser da tua família, entendeu? Tu compra a família, daí tu pode... Não vai ser o próprio do SAMP, que é mapeado. Daí tem as garagens também, a garagem, pra não ficar um bagulho muito pesado. Nós botamos a própria garagem do SAMP, tipo, tu escolhe o local que quer que seja da garagem e spawna lá o cobre, entendeu? Entendi. Daí tem vários planos também, tem o plano que é mais básico, o médio e o melhor, entendeu? Que o melhor demora mais tempo também e etc. Tem o org VIP e tem uns carros que vendem na própria loja, entendeu? Tipo, além de tu... Um exemplo, ah, tu vai recarregar aqui e tu vai recarregar numa quantia alta. Tu pode, tipo, tu ganha uns carros de inventário e também tu pode comprar uns que tem dentro do jogo já anunciado na loja VIP, entendeu? Dos players. Com um bagulho bem mais organizado. Aham. Tu pode comprar só da barra loja VIP aí. Aí vai ter veículos de inventário especiais e os normais, entendeu? Aí tu já vai comprar. Só que os da loja VIP, a maioria já é caro, entendeu? Ou seja, só se quiser mesmo, entendeu? Mas recebe mesmo no... No... No bônus de recargo. A partir de 50 reais já recebe uns carros de inventário bons mesmo. Entendeu? Sim. Mas vai do critério de quem quiser recarregar. Quem não quiser recarregar tem como conseguir diamante. Diários mesmo. Tipo, a gente faz eventos valendo caixa platina, caixa BPS e às vezes caixa lendária. É, pra quem não tem condição, né? É. A gente sempre deixa uns eventos lá muito top mesmo. E evento básico, ó. Quando vai... Ó. Quando vai invadir lá, ó. Deu pra ver a ADA e atacou o farol. Que, como eu disse, tem vários, tipo, pontos de... Que tu pode dominar tu e tua org, entendeu? Daí o farol, um exemplo, tá no... No comando lá da BOP. Aí os caras da BOP vão ter que ir lá trocar com eles. Pra ver quem no final faz mais pontos. Quem no final quiser mais pontos, ganha, entendeu? Entendi. Daí eles já tão invadindo. Aí como eu disse, vai explicar tudinho lá se for pegar líder de org. E daí vai falar que precisa do ANG de 3 minutos e de 1 minuto antes de invadir uma org, entendeu? Um básico do RPG, entendeu? Daí tem várias mapeações mesmo aqui no servidor. Vários sistemas. Eu posso estar esquecendo de algum, mas tem vários, entendeu? O Discord é bem organizado, entendeu? A administração sempre tá online. Pra descobrir o resto tem que entrar no servidor mesmo. É. Pra descobrir todos esses sistemas. Eu vou deixar na curiosidade, tem uns aí muito top também. Pra entrar aí, qualquer coisa, edição de RG tem no fórum, tá ligado? O fórum tá lá. É, denúncia, qualquer tipo de denúncia. Pra ficar bem organizado, nós deixar lá. Resposta rápida, entendeu? Lá no fórum. Então, é um servidor que, vamos dizer assim, é inovador aqui na participação. Que é a mistura de RPG com RP. E nosso servidor faz o máximo pra ouvir a comunidade, entendeu? Ou seja, se tiver algum sistema que vocês acham que deveria votar. Ou, um exemplo lá, a comunidade não tá gostando muito do Lockion Mobile. Aqui pode falar que a gente sempre vai tá de olho lá. E se for muito votado, daí a gente faz o que a comunidade quer. Daí já deixa bem mais organizado e bem mais top. Eu quero mostrar um local de roubo também, que os caras usam muito aqui. E é um local que puxou do RP. Porém, a gente deixou porque a comunidade quis. A gente sempre pergunta antes de tirar alguma coisa. E eles pediram pra deixar, então, vou mostrar aqui. Enquanto isso, eu vou falando da Guerra Morra aqui. A Guerra Morra é o seguinte. Vai as tropas lá, a facção e as PM, as corpos. Lá, a gente aparece lá no... Não é uma testidralzinha do lado, que é o básico. Daí aparecem os pontos lá. E não conta ponto, tipo, se só tiver na Guerra Morra. Eu conta ponto só se matar alguém. Alguns servidores têm esse sistema aqui de... Só contar se a pessoa tiver lá, mas aqui já é mais diferente, entendeu? Aqui é a Boat Kiss, que a gente puxou mais da vida real também. Que era um bagulho tradicional quando era RP. Mas a gente resolveu deixar por causa da comunidade. É um local de roubo também. É um barzinho. Um restaurante aqui. Daí só vem aqui e roubar. Que é bem mapeado, entendeu? Sim, tá bem maneiro. E... Pelo menos pra mim, que sou mobile, ele não pesa, tá ligado? Tá rodando suave aqui a 50 FPS, que é o básico do meu celular. E... Suave, mano. Aí no PC tá alagando? Não. Então. Aí, como eu disse, tem vários locais de roubo. Várias mapeações. E... Eu vou deixar o resto no easter egg. Pra saber do resto dos sistemas, é só brotar aí na cidade. O IP... O... O IKUDO vai deixar aí pra vocês e o Discord. Aí o IP e o Discord do servidor vão estar na descrição. Então quem quiser entrar aí, mano. Porque o servidor aparenta tá bem top. É... É só brotar, tá ligado? Bota o IP aí e adiciona. Vocês tem launcher próprio? Tem, tem o launch da Star Games lá. Aí eu vou, tipo, mandar o link também. Aí se tu já quiser deixar lá na descrição pra ele. Vai estar na descrição também. É isso. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele likezão com o flash de mais. Também se inscreve no canal. E não esquece de entrar no servidor.